Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. Em viagem aos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participa de reuniões com representantes do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e também do Banco Mundial. Em Washington, Meirelles afirmou hoje que a expectativa do governo é que, caso as reformas, como a da Previdência, sejam aprovadas, o crescimento potencial do Brasil seja acima de 3% a partir de 2018. Nós vamos conversar agora pela internet com a nossa correspondente, Paola de Hort, que tem ao vivo as informações para a gente. Olá, Paola, boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez, Roberto. Boa noite a todos. Pois é, sobre a reforma da Previdência, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o atual relatório da reforma, que irá para votação na Câmara dos Deputados, segundo ele, no início de maio, não compromete o ajuste fiscal, já que, segundo ele, um estudo do Ministério da Fazenda, mostra que haverá uma diminuição de apenas 24% no benefício que era calculado inicialmente pelo governo quando esse projeto foi enviado ao Congresso. Ou seja, 76% do benefício inicial continuam inalterados, mas o ministro disse que as mudanças estão chegando no limite do ajuste fiscal, que é a economia de gastos públicos proposta pela União. Já estava precificado pelo mercado, o mercado já estava trabalhando com a hipótese de 70%, e estava dentro das nossas expectativas. Quer dizer, é muito pouco provável que se faça uma reforma da Previdência, num país democrático, com discussão absolutamente constitucional no Congresso, e que não haja nenhuma mudança. O que nós temos dito é que estamos muito próximos, se não estamos lá, do limite onde a reforma da Previdência terá uma duração de longo prazo. Porque isso é importante, né? Uma reforma da Previdência que esteja aqui para durar, para que não seja necessário daqui a poucos anos estar se falando de novo numa reforma da Previdência, uma reforma da Previdência sustentável. Olha, amanhã o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem reunião com os ministros do G20, e no sábado ele se reúne com investidores. Esse é o último dia da agenda do ministro aqui em Washington. Roberto. Muito obrigado, Paola de Hort, falando ao vivo de Washington, nos Estados Unidos. O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira que o texto apresentado na Comissão Especial da Reforma da Previdência foi fruto de diálogo com o Congresso Nacional. O relatório final foi lido na comissão, como explica o repórter Paulo La Sálvia. Nesta quarta-feira, o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, fez a leitura do relatório da proposta na Comissão Especial da Câmara. Em relação ao texto do governo, ocorreram algumas mudanças. O relatório mantém a idade mínima de 65 anos para homens se aposentarem. Para mulheres, a idade vai ser menor, 62 anos. O tempo de contribuição é igual, 25 anos. Já o tempo de contribuição para receber o benefício integral vai ser de 40 anos e não de 49 anos, como estava previsto na proposta original, tendo como limite o teto do INSS, que é de R$ 5.531. Outra mudança é na aposentadoria. Ela poderá ser acumulada com a pensão, por exemplo, mas o valor final não pode ultrapassar dois salários mínimos. O benefício de prestação continuada continuará sendo de um salário mínimo, mas, a partir de 2020, a idade para idosos de baixa renda solicitarem o benefício vai aumentar de forma gradativa dos atuais 65 para 68 anos. Trabalhadores rurais terão de contribuir por 15 anos para se aposentar e ter idade mínima de 60 anos no caso de homens e 57 no caso de mulheres. Já professores e professoras poderão se aposentar com 60 anos e 25 anos de contribuição. Nós temos que ir trabalhando, ajustando, conversando, dialogando, explicando, especialmente explicando. Vocês vejam, os principais problemas eram o problema do trabalhador rural, o problema do benefício de prestação continuada. Tudo isso foi ajustado. Foi conversado com as bancadas. O relator me levou as principais questões e ele disse, pode negociar. O projeto que nós mandamos, nós tínhamos absoluta convicção de que seria necessário conversar posteriormente. E essa conversa que se deu, aparentemente, as coisas são ajustadas. O presidente Michel Temer também falou sobre a aprovação na Câmara do Regime de Urgência para a Reforma Trabalhista, que, na prática, acelera o andamento da proposta no Congresso. Entre outros pontos, a reforma prevê a divisão das férias de 30 dias em três períodos. Estabelece um banco de horas para os trabalhadores e permite uma carga horária mensal de até 220 horas. Tudo a partir de um acordo entre empregados e patrões. O resto vai trazer benefícios para o país. Eu tenho dito isso com muita frequência, né? Tenho dito com muita frequência que as regras todas do direito trabalhista, da reforma trabalhista, Elas apenas modernizam para incentivar o emprego, né? Como aconteceu também com a terceirização. Foram divulgados nesta quinta-feira os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os dados mostram que o ritmo de demissões vem perdendo o fôlego. O país fechou o mês de março com menos 63 mil postos de trabalho. Apesar de negativa, a queda é menor que a registrada em março do ano passado, quando o país terminou o mês com menos 118 mil postos de trabalho. Mesmo cenário quando se avalia o acumulado do primeiro trimestre do ano, que fechou com menos 64 mil postos ante 303 mil postos fechados no primeiro trimestre do ano passado. O ministro do Trabalho acredita que a retomada da confiança do investidor, do consumidor e as medidas tomadas pelo governo vão começar a dar resultado mais efetivo na geração de empregos até o final deste semestre. A expectativa positiva, ela se mantém, porque a expectativa seria negativa se os números de março fossem equivalentes ao mês de março de 2016. Então, os números de março de 2017 foram praticamente a metade dos números negativos de 2016. Então, isso sinaliza que aquela tendência de perda de emprego do mesmo período, ela caiu pela metade. Para reduzir o número de acidentes neste feriado, a Polícia Rodoviária Federal começou à meia-noite desta quinta-feira a operação Tiradentes. Fila neste posto de gasolina de Brasília para abastecer os veículos. Muitos motoristas encheram o tanque para pegar a estrada neste feriadão de Tiradentes. É o caso da Rosilene, que vai viajar com a filha e uma amiga para Caldas Novas, em Goiás. O carro dela não precisou de revisão porque é novo, mas a empresária toma alguns cuidados ao dirigir para que a viagem seja tranquila. Eu mantenho a velocidade da via, tomar cuidado também, atenção dobrada para você dirigir, tanto para você como para o outro, e andar devagar, não correr. Eu acho que isso é bem importante. Para reduzir o número de acidentes nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a operação Tiradentes. Mais de 10 mil agentes estão envolvidos nas atividades. A logística envolve ainda mais de 2 mil viaturas, quase mil motocicletas e cerca de 2.700 aparelhos de bafômetro. A Polícia Rodoviária Federal alerta para que os motoristas dirijam com mais prudência durante todas as etapas da viagem. Muitos acidentes ocorrem no retorno. 4 de cada 10 mortes registradas no último feriadão da Semana Santa, por exemplo, foram na volta para casa. O fluxo de veículos aumenta muito e aliado ao fluxo de veículos ainda temos aqueles motoristas que não fazem o planejamento e muitas vezes eles querem tirar alguns atrasos durante o percurso. Então é muito importante o planejamento, o cuidado e a paciência durante todo o feriado e principalmente no início e no final desse período. No Rio de Janeiro, a operação ocorre nas principais rodovias federais que cortam o Estado e além de coibir os acidentes, vai combater a criminalidade. Ainda há uma grande incidência de pessoas que dirigem e bebem e pegam estradas. Então a gente faz esse alerta também para que as pessoas não bebam e peguem a direção, porque isso também tem causado um grande número de acidentes na rodovia. É isso, nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você pode acompanhar as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.